Música Em nome da Comissão Nacional de Verdade, está hoje em sua composição integral, nessa reuniça que eu digo, contando a relevância que o tema tem para a Comissão. Eu quero saudar a presença de todos, agradecer a presença aqui nesse auditório da Comissão Nacional dos Trabalhadores do Comércio. O auditório do Instituto Federal do Brasil, onde funcionam as possibilidades da personalidade de sua liberdade, está em reforma, por isso que nós temos que fazer as nossas habilidades fora de lá. E agradeço a todos, então, a possibilidade de usar o auditório e a disponibilidade dos estudos focários, até que nós estamos de presença aqui do professor Paulo Serra, do professor Ricardo Dias, do doutor Rosa Cardoso, do doutor Zé Paulo Jardim Alcante e a nossa filha do doutora Maria Ditaquiel, que está aqui na frente, toda a matéria do Zé Paulo. Eu acredito, portanto, todos os presentes vão participar desta audiência que tem com o objetivo fazer uma apresentação, um plantamento das investigações que vêm sendo conduzidas na Comissão Nacional da Verdade acerca dos mortos e desaparecidos da alergia do Araguaia. A ideia, dentro do planejamento de audiências públicas da Comissão, que tiveram início de fevereiro deste ano, nós agora, no dia 18, vamos completar seis meses da sequência de audiências públicas. A ideia original é que esta audiência pública tivesse lugar em maio. Mas, a pedido dos familiares, ela foi ligada, pelo indivíduo, justamente, à ocorrência, no mês de maio, de uma audiência de acompanhamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são na Costa Rica, da execução da sentença em que aquela Corte deliberou, justamente, sobre o caso da igreja do Araguaia e a matéria que é objeto desta comissão. Portanto, como um acordo, como, então, a transferência desta audiência para a data de hoje, e ela, na verdade, se insere no contexto de um conjunto de atividades de investigação referente a esta situação que vem oferecendo toda a atenção à Comissão Nacional da Verdade. Nós temos clareza da importância que a metade, ou talvez até mais, dos desaparecidos estão associados aos eventos do Araguaia, e, portanto, a Comissão não poderia deixar de dar uma importância bastante relevante para esse tema. Conforme já vem sendo trabalhado com os colaboradores da Comissão, no relatório final da Comissão, os membros da Comissão determinaram a existência seja um capítulo especialmente dedicado a esta situação do Araguaia. Ou seja, nós temos um capítulo que trata, de maneira geral, que alguns eventos que tiveram uma repercussão maior, que são mais emblemáticos, mas, no caso do Araguaia, houve a deliberação da Comissão de criar um capítulo especialmente para esse caso, pela relevância que ele tem. Além disso, no relatório da Comissão, que constitucirá de dois grupos, o primeiro volume será, então, de estruturação desses capítulos temais, e haverá um segundo volume que congreve o superfície das vítimas, mortos e desaparecidos, e que está sendo preparado com muito cuidado pela Comissão Nacional da Verdade, com a colaboração de várias comissões estaduais e municipais da verdade, que estão dando colaboração, então, no preenchimento de fichas para que haja a consolidação de informações de uma maneira que seja a mais completa possível, e, evidentemente, os perfis das vítimas do Araguaia farão parte individualizadamente do tomo 2 do grupo 2 do relatório 20. Ainda, no tocando-se ao Araguaia, a Comissão deliberou por fazer desses meses remanescentes algumas dirigentes, algumas visitas ainda, ou inspeções, a centros de graves violações de direitos humanos, assim como nós já fizemos, por exemplo, a base a lei da Guadalhão, e está prevista a dirigência da Comissão à Casa Azul de Maravá. A data inicialmente prevista é 19 de agosto, mas, provavelmente, ela ficará para um pouco mais para frente, dada a necessidade de acertar a logística do deslocamento da Comissão, das assessorias, até da imprensa, para Maravá. a Casa Azul de Maravá já foi objeto de enfoque de uma audiência pública realizada em São Paulo, que tratou os centros clandestinos de cultura, e, agora, a Comissão irá inócuo fazer uma distoria na Casa Azul de Maravá. Temos ainda prevista a coitiva de recolhimento em agosto e setembro de agentes da repressão que tiveram relação direta com os agentes do Agraia. Isso, Augusto Maciel vai ser ouvido no Rio de Janeiro e, Paulo Maturgo, Sotero Base, Álvaro de Souza Pinheiro, aqui, em Brasil, e agora, ao longo do mês de agosto, eventualmente, em setembro. Na audiência de hoje, nós vamos, então, fazer uma apresentação sobre a cargo do secretário executivo André Saboia, que vai, então, retratar o estágio das investigações sobre a situação do Araguaia aqui no âmbito da Comissão Nacional da Verdade. Vamos ouvir, também, o doutor Fernando Bruno de Souza, da Comissão de Mortos desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que vai falar sobre o andamento das investigações naquele ano. Na sequência, vamos colher o depoimento de familiares, vítimas e sobreviventes e temos previsto, a princípio, teríamos dois depoimentos de agentes, que seriam José Corrego do Nascimento, que ainda está prevista a participação dele, não confirmou a presença nem a audiência, então, nós ainda estamos aguardando, então, vamos ouvir mais tarde, caso bem, e do Sebastião do Rio. O Rio, nós fomos informados na tarde de ontem, estava convocado para vir aqui, que a imprensa havia anunciado já a sua disponibilidade de emprestar de apoio na condição, mas fomos informados pelo seu advogado na tarde de ontem, que ele estava se internando no Hospital das Forças Armadas da Universidade de Brasilia para a realização de exames, isso foi descomunicado às 15 horas de ontem, ontem, às 8 horas da noite, fomos informados pelo advogado que ele havia ficado internado no Hospital das Forças Armadas em função dos exames que realizou, a comissão, através do seu advogado, se dispôs, como nós já fizemos em outros casos, inclusive ao vivo, ou no caso, ou nas próprias instalações do Hospital das Forças Armadas, e aí estamos apagando esse contato, isso um pouco sim, dois membros da comissão, vamos deslocar, então, para acolher o depoimento dele, como nós já fizemos, em outras oportunidades com outros depoimentos, mas, enfim, nós não temos a continuação. E, no final, vamos ter os comentários finais dos membros da comissão. Então, esta é a sequência do nosso trabalho, que não se esgota, evidentemente, na data de hoje, dada a rede do nosso tema, mas que tem na data de hoje um evento muito importante, porque permite que nós, então, trabalhemos em uma maneira concentrada neste que é um dos temas de maior relevância sem dúvida nenhuma da agenda da comissão. Antes de passar, então, a apresentação pelo secretário de hoje, o Agressa Arroia do Estado, da pesquisa e do trabalho da comissão, eu pergunto ao gênero da comissão se algum colega se entram para o uso da palavra. Então, passo a palavra ao André para que faça a sua apresentação. Eu vou sugerir a nós mesmos que nos sentemos ali para poder acompanhar a apresentação. para que faça